E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, vou testar a demo desse jogo aqui ó, que é o Nascar 2015, Nascar 15, eu sempre gostei desse tipo de jogos de corrida, aí eu tive essa dúvida aí né cara, vou matar a dúvida junto com vocês aí, se vocês comentem aí o que vocês vão achar do jogo, entendeu? A primeira impressão, eu sou um grande fã de Gran Turismo, quem gosta do Gran Turismo aí, então antes de comprar, seria bom testar a demonstração né, como é que tá o gráfico, eu joguei muito esses jogos na época do Playstation 1, Nascar, eu gostava muito, Nascar 99, Nascar Humble, o que conhecem a Nascar Humble? Que é um que você pegava poderes na tela, dava raios Vou cortar a X como se trata É, o inicial aqui, até então, com a tela aqui, Start, achei muito simples, entendeu? Até então, espero que eu sentirem o brilho do jogo, entendeu? Mas eu achei muito simples Acho que eu tenho que ter um kit a mais, e uma profundidade em... E esse chave... Caralho... 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 É um aerocínico, mas funcional, né? Olha aqui o... Caralho... Caralho... Vejo outro... Não tenho um pra usar Vou botar esse outro agora Caralho... Não tenho muito o que incorporated, que é uma Demo, né Demo não deixa você, mexa tanto nela, entendeu? É só pra vocês pegarem e entrarem no jogo E,... testarem a jogabilidade Lembrando que eu sempre jogo com o volante Eu gostei daquele crachá ali, entendeu? Achei maneiro Mas a tela não dá pra fazer nada Você não consegue dar zoom no... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Para não deixar o vídeo muito longo, entendeu? A primeira vista e o gráfico até em si Não tá ruim, mas não tem Não tá tão impressionante como eu... Vamos lá, amigo, vindo para o verde Onde está o chá ali? Ninguém vai pegar e fazer isso fácil para nós hoje Tem que ir para ele O carro deu uma travada para a lateral ali, eu não entendi Select volta a imagem, calma, não cancela Vamos lá, vamos fazer isso agora, é hora de ir para o trabalho Ainda tem um que troca a câmera A câmera eu achei fantástica Pô, essa câmera da cabine aqui eu achei fantástica Caramba, ó Até umas câmeras é bem simples aqui, ó Mas essa aqui é especial É que geralmente eu jogo com o G27 Eu tenho um controle mesmo, eu não sou tão bom, entendeu? O volante que eu... Tanto com o Xbox como o PS3 Eu tenho um volante específico para cada aparelho É difícil, mas é bem bacana Bem, essa é uma forma de ganhar suas stripes Eu achei que o carro, eu achei um pouco... O primeiro está em frente, por 8 segundos Eu achei até um pouco duro o carro, porque o carro é a resposta dele De repente com o volante eu tenho uma melhor resposta Mas eu achei que ele trava muito, tá vendo? Ele vai, ó Como é que vocês entenderam? Ó, eu tô virando um bom estudo O analógico, no caso é que o analógico A gente pode ir até um pouco, mas eu achei o carro um pouco travado Não tô indo pra trás Ah, bacana Eu venci, eu achei até bem fiel, mano Amar esse carro Tá bem, mano, senta-se Bem legal Ó, eu acho que gostei que a câmera não vai pra trás de qualquer forma Tem jogos de corrido com esse que bota na cabine aqui dentro Aí vai, aí vai atender a câmera ali Porque eu gostei de ver o carro todo assim que é um... Ui, ui Ui, um jogo até bacana, filhão Só que eu tô em quarto ainda Tô em quarto e não vai sair disso Não adianta Vamos lá, mano De corrida vai jogar outro e se estranha Entendeu? Seu estranha jogabilidade, então... Ah, não é saudável, tá toda a bola É muito rápido, cara, check-up, check-up Com o volante, de repente, eu tenho uma resposta melhor Porque no analógico, eu não achei tão... Tão precisa, não Não é ruim Pode ser falta de costume também, mas eu não Keep pushing, you gain a couple of tenths on the car in front Graficamente, eu acho que poderia ser melhor, cara O cenário é muito simples, cara Eu acho que poderia entrar um gramado ali, naquela parte verde ali Só tá pintado de vergonha, essa parte aqui, ó, 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 ó Eu acho que o gráfico tá muito limitado no PS3 Mas no PS3 poderia estar melhor Tem muito serrilhado também Mas não é ruim, eu não vejo o jogo com o PS3 Mas para o segundo, você fez o carro no frente, bem-vindo, cara Ele tem que ter o tratamento, cara Ele tem que ter o tratamento, né Até o barco do, eu não posso ir Você é um barco do lado Não sei lá, cara, eu não posso ir Os caras passaram, eu não posso ir Não, eu posso ir a barcar Só de deixar ele ir Pra fora de você Uh, eu acho que está lá Você está achando uma antena ali no PS3 Yeah, está lá ir para a sua lateral 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 não é tão boa assim como um grande turismo que você era um pouco mais fácil e depois que você acorda e você ir para a sua lateral e vai para a sua lateral lembra do que a gente disse não tem erro aqui hoje vem homem, não se frustra a sua lateral isso não vai funcionar olha lá nossa o que é ele? tem um carro fechando para a sua lateral vindo para a lateral vindo para a lateral deixe ele ir para, fique inteligente aqui vamos para a sua lateral ok, vamos vamos graficamente eu não gostei muito não sei nem o título que eu compraria para ficar jogando eu tenho que ver no espelho pelos pequenos detalhes o jogo em si até é bacana tentando comprar um jogo de corrida no PS3 acho que eu tenho muito poucos jogos de corrida no PS3 eu tenho mais no Xbox só que isso eu não entendi direto clicar no botão eu não sei se isso pode ser melhor eu não sei se isso pode ser melhor na minha idade eu não posso entrar ok, sua porta está na sua porta está na sua porta está na minha porta não sei não eu não sei se eu não estou carro no topo, dois atrás carro no topo carro com baixo Láguas, treinando Tente deixar pra criar acidentes O cara tá vindo ali, eu vou deixar ele passar Entrando em velocidade Devagar Se eu for mais devagar Mais devagar que eu vou parar Uou, veja a parede Tudo errado com o meu carro, o que o pessoal tá avisando aí, deixa ver o que que é Alguma coisa errada com a câmera Câmera não deu uma ótima merda, cara Tente sair da parede da parede, encontre um espaço, continue trabalhando, cara Ela tá mais travada ainda Time to go Ah, sabe quando você bota nessa câmera aqui Eu tenho a impressão que eu vou ficar aqui Vamos tomar nosso tempo, nice and easy Got to just be smooth, calm Calma, 10-4 Eu tive a impressão que eu troquei agora Você tá mais leve, olha Tá mais leve, olha Eu tô caindo Car, é aí Car, é aí Eu tô caindo Eu tô caindo, né Não, 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 nada disso não Vamos, 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 vamos Vamos, vamos fazer um moto Ah, o carro está muito pesado Vai, 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 vai Boa, vai Poxa, achei maneiro, com o motor perto Caramba, não vou falar nada com você Não é um jogo que eu compraria, mas Eu não gostei É ruim, mas eu não gostei se eu com detalhes como o cenário. Reback, coming low. Watch your outside. One inside. Clear left. Looking high. Closing up top. Five to go. Car up top, just looking. Looking outside. Car outside, trying to get to your corner. Yeah, I saw that. But you're on the inside. Man, if it's 13th, this one won't even be out. Four to go. But I think that because of the amount of ammo that's going to be in this car, I think... Whoa, come on, easy now. He's sending me. He's coming low. He's right on you. One outside. Let him go on around, buddy. Go down low. I can't see that. Bar inside at your door. Bar inside at your door. One on the bottom. Bar approaching your rear. We gotta go to work now. We gotta go to work. What? did you do this material. Five to go. The final lap. That's what that's out. How is this going to? I can't take it. Que porrada que eu vendei aqui cara, ela tá perdendo bastante velocidade já Já tá parado já mano Virada já mano Carheira Certo Veja o seu interior É só um desses dias mano, não se preocupe, mantenha sua cabeça